A fundição pode ser executada de várias maneiras, sempre de acordo com as características da peça que vai ser fabricada. Por isso, existem os diversos processos utilizados na indústria. Agora vamos conhecer alguns desses processos. Shell molding é o processo de aglomeração a quente e é totalmente automatizado. Também conhecido como moldagem em casca, trata-se de um processo de moldagem usado na fabricação de peças que precisam de um bom acabamento superficial e de tolerâncias dimensionais mais estreitas. O shell molding também permite a confecção de peças com formatos mais complexos. A fundição em coquilha, também chamada de fundição em moldes permanentes, utiliza os moldes inúmeras vezes na fabricação das peças. A vida útil do molde aqui é praticamente infinita. Nesse tipo de fundição, o metal pode ser vazado por gravidade ou por pressão. A fazenda do molde aqui éасти Aawy de B Ebay Aaw단 Afinal Se inscreva BASED